Esse é mais um Guia de Sobrevivência Gacionômica em Porto Alegre E é domingo e a gente procurou um almoço de família Pra esquentar a barriga Que tá frio hein Vamos lá no Beverly Hills comer uma lá minuta Pra uma galera, vamos lá Aqui no Beverly Hills eles tem a lá minuta pessoal Pra uma pessoa Ou então um prato pra duas pessoas Mas aí se tu vem com mais gente Ele acrescenta mais um bife E tipo assim, tem uns esquemas assim Eu não queria salada ali Ele pegou e tá com um ovo a mais no meu bife O pessoal da cozinha viu gente elogiando A maionese mandar mais um pouco Vem bastante feijão Vocês tão vendo assim, essa mesa tá cheia de comida gente Só que vai ser de Estourar a tanga É um big do bifão De um bifigada milanesa Tá bem crocante aqui o milanesa Só de passar a faca, vamos ver Ele tá meio vermelhinho ainda por dentro Tá dentro dos padrões aceitáveis de um bom bife Só que a batata é de verdade Descascaram, cortaram e fritaram Cara, o feijãozinho bem temperadinho O arroz soltinho, cara E não é daqueles arroz que o cara enche de óleo pra ficar soltinho E aí tu come aquele gordurame assim Eu tenho o que falar porque eu sou a única pessoa que pegou o bife cebolado Tem todo o molinho da carne com arroz branco Uma delícia Macio, tá se desmanchando Sensacional Coisa rara Ovo com a janinha mole Coisa mais delícia Porque tu pode pegar aquela batatinha ali ó Batatinha caseira Ovinho mole Feijão com gosto de feijão E veio uma saladinha super natural Que tem salada de batata, é claro né E um chuchuzinho O cara tem que ir balanceando né O que a gente fez aqui ó Pra economizar A gente pediu uma laminada pra duas pessoas E aumentou mais um bife Então vai dar em torno de 15 reais pra cada um Pra quem reclama que o preço aparece só no final E assim ó Vou provar o bifinho dele Que eu pedi o bife tradicional Já tá todo lão cruzado no ovo ó Macio Saboroso E com muita batata O lugar aqui é muito clássico Está aqui desde o início de 81 Ter vindo a comunidade Não tem muito o que dizer mais Além de que é um rango do caralho Comemos Mas comemos Saímos tudo de bucho cheio E uma boa dica pro final de semana Domingão Comidinha de família Até as 3 da tarde E assim ó Não esquece de torcer por mim A partir do dia 28 Eu vou estar lá na Record Lá No Batalha dos Cozinheiros Lá com o boy de balastro 1º de julho Batalha dos Cozinheiros Na Discovery Home Health Nós e o boy de balastro lá A gente cozinhando o primeiro salgado pra ele Faça pela gente lá Até semana de vem